Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review no canal Caçadores de Bonecos e o review de hoje está muito especial que é de um lançamento da Bandai de uma peça exclusiva do site da Premium Bandai que é o Nappa do Dragon Ball Z parceiro do Vegeta, que veio na terra junto com o Vegeta com o plano de dominar a terra e vender ela uma figura bem grande, bem legal, ela lançou essa semana e chegou para mim hoje aqui em casa beleza pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho com mais detalhes a caixa é a mesma coisa das outras caixas do Dragon Ball Z que eles estão fazendo agora vem com essa janela aqui na frente, com o nome aqui, Nappa é bem pesada essa figura, uma figura bem pesada aí vem uma imagem dele, bem clássica aqui aí a imagem vem seguindo aqui na lateral da caixa, tá vendo? aí no fundo da caixa vem umas imagens já, tá vendo? que foram divulgadas na pré-venda da figura assim, olha ele sem Scouter, Nappa em cima da caixa é assim, vou mostrar para vocês o tamanho dela com uma caixa que vocês estão acostumados a ver, ela é mais alta que ela, tá vendo? vocês podem notar que ela é um pouco mais alta aqui, o fundo dela é maior, tá vendo aqui? essa parte estranha, essa aqui é a caixa do Vegeta, né? Super Saiyajin, que eles lançaram alguns meses atrás e essa aqui é do Nappa, eu estou mostrando para vocês, tem uma diferença, vai notar a diferença, tá? do tamanho das caixas, beleza? então, agora eu vou tirar o blister de dentro da caixa e mostrar para vocês, ok? bom, eu voltei aí pessoal com a figura com o blister fora da caixa, né? é um blister grandinho até, a figura é bem grande pessoal, e vocês podem ver que ela está bem espremida nesse blister, tá? aí ela vem com base, tá vendo? que é bem bacana para colocar o efeito, tá? aqui ó, a figura é tão grande em uma caixa pequena que eles tiveram que colocar o efeito dentro de um saquinho junto com a base, ok? vou estar mostrando para vocês aqui, já vou apresentar também para vocês os acessórios da figura, ok? ó, vamos lá pessoal ele vem com essa head dele aqui ó, gritando, tá? ele vem com essa outra head gritando também, mas com o olhar dele, tá vendo? olhando meio de lado assim, com o olho mais aberto que o outro, tá vendo? aí ele vem com a Scouter dele, tá vendo? o rosto com a Scouter vem com essa mão aqui, ele fazendo aquele movimento assim, né? aí vem com essa mão aberta vem com essa mão aqui dele, sei lá, de algum catar, de algum golpe, né? aí é um par, é a mesma coisa que um vem na outra aí vem ó, deixa eu estar destacando aqui fica aqui um pouquinho aqui você e eu vou mostrar para vocês ó vem com o efeito, tá vendo? junto com a base, tá? uma base daquelas bases padrões aí da Tamashii Nation, tá? que é aquelas ACT, né? aí vem com o efeito, o poderzinho dele ó, bem bacana parece o poder do Ryu, né? aquele Shoryuken beleza? então agora eu vou tirar a figura de dentro do blister e mostrar para vocês as articulações dela, ok? e os detalhes bom pessoal, eu tirei a figura do blister agora eu vou mostrar para vocês um pouco os detalhes dela, tá? ela é uma figura, tá bem fiel a escultura dela tá super fiel o rosto tá bem bacana, tá? olha que legal, pessoal, vou mostrar para vocês ó muito irada essa figura ela é bem pesada, tá? bem pesadinha ela e ela é grande, pessoal ela é maior do que as do que as figuras regulares da SH Figuarts, tá? ela é mais ou menos do tamanho do pra vocês terem ideia do Hulk da era de Ultron, tá? ela é menor que o Broly e maior que as regulares, tá? pra vocês terem uma ideia ela deve ser do tamanho do Hulk então, é... já notei aqui que ela já vem com essas articulações diferentes, tá vendo? eu acho que são as articulações novas, né? que eles fizeram para figuras grandes que eles atualizaram aí as articulações, né? então, acho que... isso aqui eu acho que é uma das atualizações aí, ó olha a escultura do tríceps que bacana que ficou e esse uniforme dele é muito legal esse uniforme, pessoal bacana pra caramba ele do lado do Vegeta que tem review já no canal aí vai ficar muito bacana, entendeu? legal mesmo, tá? então, vamos lá então ele articula a cabeça, tá? ele gira, ó 360 graus olha pra cima, pra baixo tá vendo? o pescoço dele aqui também tem uma leve articulação aqui, ó tá? aí, a sombreira dele articula possibilitando articular mais o braço dele, tá? aqui, ó o ombro dele articula assim, tá? muito legal essa articulaçãozinha eles fizeram um negócio novo aqui, tá vendo? tá vendo essa pecinha aqui? não sei se ela sai pra fora não sei aí, aqui tem uma articulação rotatória tá, ó no bíceps dele aí o cotovelo dele é pouco articulado por causa que o antebraço aqui pega no bíceps então articula pouco, tá? mas é uma articulação que eles usaram bacana aqui, tá? aí o ombro dele aqui também, pessoal eu não mostrei pra vocês ele tem um leve movimento pra frente e pra trás, ó tá? bacana mesmo aí ele articula a parte do peitoral dele, tá, ó tem essa articulação e a cintura dele, ó tá? não chega... ah, dá pra girar, mas eu acho que dá uma forçada legal e não é muito bacana, tá? aí ele articula olha o braço pra frente e pra trás, né? óbvio, né? gira até, ó 360 graus essa parte aqui também é articulável, ó tá vendo? ai aí, ó as pernas dele, ó articula assim pra frente, ó é bem articulado, ele, ó pra trás e os joelhos, ó os joelhos até que articula pra caramba só não articula mais porque a batata da perna pega aqui na na parte, é... de trás das coxas dele, tá vendo? aí ele articula o pé dele, ó gira aqui e a ponta do pé tem uma leve articulação aqui, ó é bem leve mesmo, tá? aqui, tá vendo? é uma figura bem legal, ó vou mostrar pra vocês de perto os detalhes dela tá vendo? tô achando super legal isso que eles estão fazendo aí de é... melhorar, né? as figuras do Dragon Ball, entendeu? isso aí tá me empolgando bastante pra essa coleção o punho dele também aqui, ó pessoal esqueci de mostrar pra vocês gira aqui o braço e tem uma articulaçãozinha de leve aqui, tá vendo? assim, ó muito legal, tá? então é isso aí pessoal eu vou agora colocar ele em cima da base giratória e deixar minhas considerações finais, ok? bom, tá aí pessoal coloquei a figura numa posição que eu achei legal, né? numa posição de ataque desse golpe que ele usa aí, ó aí eu utilizei a base que vem na própria figura, tá vendo? com aquela haste bacaninha ali, ó tá vendo? dá pra você colocar ela deixar bem firme, né? a posição da figura aí eu troquei a mãozinha dele e coloquei esse rosto dele gritando, tá vendo? muito legal essa figura pessoal muito bacana mesmo ele vem com a mesma armadura que eles utilizaram no... no Vegeta, tá? naquele Vegeta Scouter 2.0 tá? igualzinha a armadura muito legal olha aí como é que é bem massivo, bem... o corpo dele é grande, entendeu? bem... é bem... é muito louco o corpo que eles usaram eu acredito que eles vão usar esse corpo aí no Blanca no Zangief, entendeu? ficou muito legal essa figura pessoal olha que bacana aí tem em... dá pra você... como ele vem com o Scouter vem com vários tipos de mão né? dá pra você... colocar, posicionar ele em várias outras posições, né? é... bacana e vai vir também junto com... não sei se é com o Yamcha aquele... Cyberman aí... vai ficar bem legal reproduzir aquela cena, né? que ele... coloca o Cyberman pra matar os guerreiros Z olha que legal pessoal aí agora eu vou trocar a posição dele pra mostrar pra vocês o Scouter dele, ok? bom pessoal então coloquei ele nessa pose clássica aí de quando ele aparece lá na... ele chega na terra, né? junto com o Vegeta minha figura... não tá aqui agora, entendeu? tá encaixotada então eu... não coloquei ela do lado aí por causa que eu... tô... nossa... hoje eu fiz muita coisa pessoal aqui tive um churrasco da igreja que eu participo aí... eu trabalhei ontem, entendeu? trabalhei... essa semana inteira, entendeu? tô muito cansado então então... eu... não... não tive um tempo de abrir a outra figura, entendeu? então como essa figura chegou hoje pra mim eu já quero fazer o review hoje e editar hoje aí pra... e vão vir várias outras novidades como... Goku God vai vir o Yamchao... o... o... Tenshinhan vai vir o... o Shenlong, entendeu? vai vir o Goku pequenininho o Kid Goku muito... vai vir muita coisa por aí pessoal, tá? tem vários protótipos também então... é uma coleção que tá super... é... empolgante, tá pessoal? olha aí que bacana então eu quero finalizar esse review, pessoal é... agradecendo você que assistiu o review até aqui, né? você que acompanha o canal sempre comenta aí eu vou pedir já desculpa pra vocês de antemão porque se eu não responder todos os comentários logo assim de imediato eu vou responder final de semana tá sábado e domingo aqui porque eu mudei um pouco minha rotina de trabalho o meu horário mudou, entendeu? então é... dia de semana tá muito corrido pra mim, entendeu? muito corrido mesmo então eu... até... essa semana passada eu quero pedir desculpa porque eu não coloquei dois vídeos coloquei só um, né? final de semana passada e essa semana eu não coloquei porque eu comecei a fazer um outro serviço fora o que eu já trabalho, entendeu? e tá muito corrido pra mim então por falta de tempo se eu não responder pra vocês todos os comentários é... vocês me perdoem, entendeu? mas final de semana eu vou tá lendo todos ah, tem mais um detalhe também eu tô... mudando minha internet aqui de casa, tá? eu troquei a empresa de internet aqui que fornece internet pra casa então... eu também fiquei sem internet, entendeu? é só com a internet do celular e é muito pouco os gigas do celular acaba rápido então... eu acabei tipo... tendo dificuldade pra responder todo mundo, tá? mas é isso aí dentro do possível eu vou tá respondendo a todos, tá? final de semana eu espero que vocês tenham gostado desse review é... se vocês gostaram deixa o like e não esquece de deixar o like de comentar é... de compartilhar o vídeo que isso é importante pra caramba, né? vamos chegar nos 3 mil inscritos esse ano ainda é... e se você não é inscrito, pessoal seja bem-vindo aí se inscreva aperta o sininho da notificação pra você tá recebendo todas as notificações de vídeos do canal e é isso aí, pessoal, beleza? então esse aqui foi o Napa produzido por SH Figuarts, tá? então eu quero desejar um ótimo uma ótima semana pra todos, tá? agradecer que vocês assistiram o vídeo até agora e é isso aí, pessoal forte abraço a todos e fui! e aí 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 e aí